Salve, salve minha galera do canal Zedrone, chegamos em Mais uma atualização para vocês da obras da BA649 649 é a última do ano em galera, então aperta o cinto e bora voar Solta a vinheta produção Salve, salve minha galera do canal Zedrone, sejam muito bem-vindos turma Mais um vídeo, vídeo de praxe aqui do canal Zedrone Imagens Aéreas Último vídeo do ano de 2023 dessa obra aqui em BA649, você já conhece Trecho que vai ligar as duas cidades, Itabonilhéus e o Zedrone de forma exclusiva Sempre trazendo imagem atualizada dessa obra para você Então você que está chegando nesse vídeo, eu já peço o seu like E o seu compartilhamento aí, assim o YouTube galera Entrega o nosso conteúdo para mais pessoas, é isso mesmo Já vou fazer aquele desafio aqui no início do vídeo Quando terminar o vídeo você vai lá e faz esse desafio aqui do Zed Digita aí no Google, Drone Itabona Vou repetir hein galera, Drone Itabona E fala aqui nos comentários o que aconteceu Galera, fizemos esse take aqui para vocês de forma exclusiva No último dia 20 de dezembro O vídeo está sendo no ar posteriormente Porque a gente primeiro faz uma breve aqui da edição A gente pega as autorizações devidas aqui para estar publicando aqui E passando para vocês Então eu fiz um vídeo mais curtinho aqui A gente tentou enxugar um pouco mais daquele vídeo percorrendo toda a via Então a gente separou alguns trechos bacanas aqui E manter você sempre atualizado Eu quero mandar um abraço especial aqui galera Um abraço especial para essa turma de pilotos aqui Do curso Zedrone, é isso mesmo Quero mandar um abraço especial aqui para meu amigo Alberto Doutor Alberto, Dr. Alberto aqui da cidade de Itabona O grande Alex de Ilhéus aí Nosso parceiro Meu amigo Anderson O grande André Lucas Tem o Anderson A Carla Cristiano, o professor Cristiano Meu parceirão aqui O grande Hélio lá de Guararema Hélio que pegou galera O R2S agora aí Hélio está fazendo cada imagem sensacional Tem o meu parceirão aqui Fagundes Meu amigo Irmão lá da cidade de Itapé O Felipe A minha querida amiga Juliane Teixeira Que fez o curso recentemente aí O grande Humberto lá de Ubatã Meu querido aqui Meu querido amigo Gêneso Sarr Da cidade de Ilhéus Que está com seu mini 3 aí Realizou seu primeiro voo Maravilha hein gente O João Gilberto Lá da equipe da Trevo Um abraço para toda a equipe da Trevo aí Onde a gente passou um treinamento especial também O grande guerreiro aqui O Luciano Meu irmão Lucas Cordier aqui Parceirão do canal Zedrone Minha amiga Marcela O meu querido amigo Miro O Nailto Ramos O grande Neto Lima Robertão aí Da Metal Grande Roberto aqui Empresário da nossa região O Samuel aí E sua esposa Joane Ribeiro Da cidade de Ilhéus aí Da imobiliária Realizem hein galera O meu amigão aqui Sandoval Santos Que está lá na cidade de GQE Que estaremos levando O primeiro curso em GQE O grande Sérgio Menezes O Sila Silva O Tales Olha galera Sigam lá Tales Drone No Instagram Meu amigo também Tom Bahia Que já está com seu equipamento aí O Arley Souza O grande Adailto Palmeira Fernando Olha galera Fernando Tem um canal aí Sigam aí Tabuna Play Viu galera No Youtube Você que está assistindo esse vídeo aqui Do canal Zedrone Digita aí no Google Itabuna Play O grande Fernando aí Parceirão O Paulo Palma Vinícius Senna O grande Rocha Olha galera Tem mais gente aqui Eu separei essa turma aqui Porque é a turma que a gente está No nosso grupo especial De pilotagem drone É isso mesmo Você que quer começar Um ano de 2024 Com a nova perspectiva Entre aí agora No nosso curso Em pilotagem drone Estaremos levando o curso Para a cidade de GQE Teixeira de Freitas Vitória da Conquista Então você que é De alguma dessas cidades aí Pode deixar nos comentários Que a nossa equipe Vai entrar em contato com você Ou se preferir Pode chamar aí no Whatsapp O Whatsapp aí da produção Do Zedrone 73988858216 Você que quer começar O ano com a perspectiva Diferente Faturar uma grana Utilizar equipamento aí Para hobby Você que quer curtir Com o equipamento É bom você fazer Uma pilotagem Você vai entender Do equipamento Como é que funciona O que é que pode O que é que não pode Tudo lá no nosso curso Em pilotagem drone Esse vídeo especial Aqui das obras Da BA649 Então está correndo aqui E dando esse feedback Eu quero mandar um abraço Especial para toda a galera Que vem comentando aqui Deixa eu separar a produção Cadê os comentários Da minha galera Que estão aqui De forma assídua O Danilo Ferri O meu amigo Luiz Leocádio Que desejou Feliz Natal Feliz Natal para todos aí Já esse vídeo vai ser publicado Pós Natal Mas se tu ser abraçados aí Com as felicitações O Felipe Tomás O Garcia Drones O grande Elias Olha Elias Eu vou ler seu comentário aqui Elias Zé Filma o local Onde vai ser o Eixo sul do anel Rodoviário de Itabona O Elias já me mandou Algumas mensagens Elias Já está no nosso radar Nossa equipe Já passou essa demanda aqui E em breve Estaremos lançando aqui Esse vídeo Tá legal E o Zadrone é isso Ele vai lendo E o tempo vai passando E a gente já está chegando Na reta final Galera A gente fez um compilado Aqui das obras Deixa eu só atualizar Para vocês aqui Essa pista Ela já está com 16 quilômetros Tá De terraplanagem Vocês puderam observar A gente já está chegando No eixo final Dessa pista E Salve engano aqui Pela contagem Quando eu fiz essa Esse mapeamento Só faltam 2 quilômetros Vocês estão vendo aí Só faltam 2 quilômetros Para completar Então a obra está bem avançada Salentando o seguinte Que as pontes estão paradas Mas a informação que eu tenho É que essa licitação Vai sair agora Quero mandar um abraço Para o meu amigo Jader Lá de Salvador A licitação vai sair agora Em janeiro Para a execução das pontes Então a pista está rodando Sempre me perguntam Se a obra está parada Ou não está Vocês estão observando aí Está bem avançado Eu creio que em julho De 2024 Já teremos aí Essa pista aí Sendo inaugurada Assim esperamos Se não for inaugurada A gente vai estar aqui Trazendo todo mês Uma atualização Para vocês aqui Quero agradecer a todos O carinho da audiência E como sempre eu falo Deus abençoe a todos E 2024 Vamos voar hein galera É o Zedrone e mais aéreas As melhores e mais aéreas Do sul da Bahia E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.